Bom dia, papo de empreendedor hoje, essa semana, nosso papo de empreendedor será hoje, na terça-feira e vai ser, com certeza, mais uma aula de MBA, como sempre é. Seja bem-vinda, Laura, Eric, vamos receber hoje uma das maiores empreendedoras do nosso país, com uma história incrível, a Adriana Danuti Bavarian, com certeza vai ser uma aula de MBA, a Adriana já chegou, seja bem-vinda, Adriana. ...sites valiosos para já colocarmos em prática na nossa vida e no nosso negócio. Já prepara seu café, bom dia, bom dia. Bom dia, Adriana, seja muito bem-vinda aqui no nosso... Obrigada, que prazer estar aqui falando com vocês. Ah, é um prazer receber você aqui, Adriana, nesse nosso papo de empreendedor. Nós estamos no 60º, né? Papo de empreendedor, foram 60... 59, você é de número 60. Olha só, que honra, então, que número lindo. E olha vocês do mundo da franquia, já tive aqui o seu Rogério Gabriel, o Gustavo do Mercadão dos Oculos, tantos outros aí, vocês realmente fazem a diferença no mundo, viu, Adriana? Ô, pai, eu sou uma entusiasta nesse sistema de franquias, né? E, enfim, acho que tem muita gente boa no sistema, muita gente que se ajuda. O universo do franchising já tem no próprio DNA essa coisa de um ajudar o outro a crescer, isso é muito legal. E eu te agradeço, Adriana, por ter, assim, de coração usado a sua vida aqui, porque a gente não está compartilhando tempo, a gente está compartilhando vida aqui hoje. E o propósito da live Papo de Empreendedor é que a gente construa um mundo melhor com pessoas melhores. E eu tenho certeza que a gente só aprende com experiências, né, Adriana? Menos formas e mais experiências. O que deu certo pra você aí pode não dar certo pra mim. Mas a sua experiência sempre me ensina, e é por isso que a gente está aqui hoje. E o que deu errado também, né, Graça? Que a gente acaba aprendendo um monte de coisa com as coisas que deu errado. Mas você sabe que a gente teve uma live, uma mentoria, foi com o Nizam Guanaz, ele falou isso, que acho que a palestra que mais vende dele é quando ele conta o que deu errado. E é verdade, é o que a gente aprende. É verdade, é verdade. Até pra gente não fazer de novo, né? Ô, Adriana, a gente sempre começa aqui. Eu nunca apresento o nosso convidado, porque eu deixo o convidado se apresentar. Então eu gostaria que você contasse um pouquinho aí da vida, antes da gente entrar no tema, pessoal, porque o tema é incrível hoje. Inovar é fazer o básico bem feito, o famoso arroz com feijão. A Adriana vai provar isso na prática pra gente. Se vocês tiverem perguntas, já podem colocar aqui. Mas, Adriana, quem é a Adriana? Conta pra gente. Bom, acho que antes de mais nada, eu sou a mãe do Bruno, do Marco e da Luísa. Três filhos lindos que eu tenho, 25, 23 e 21 anos. 25, 23 e 21? É, cresceram já, viu? Passa muito rápido, né? O cara vai fazer 27. Eu falei, gente, 27, será que eu tô certa? Olha, é verdade, boa, boa mesmo. Enfim, tenho três irmãos, sou filha de um empreendedor também, fiz administração de empresas na faculdade, conheci a Nath Bavaria quando estava recém-formada, e foi quando a marca veio para o Brasil, já conto um pouquinho disso. Mas, assim, da vida profissional, sou sócia fundadora da Nath Bavaria, vou contar um pouquinho sobre isso, que acho que o tema é mais, né? Vamos focar nessa empresa. Mas sou também sócia, junto com meus irmãos, de uma empresa que chama Uma Terra Molhada de Negócios Imobiliários, uma outra de co-working, que é o CAL. A gente tem oito unidades espalhadas entre São Paulo e Joinville, espaços de co-working, né? Tem até um que muita gente conhece ali no Brooklyn, que é super bacana. E temos uma outra startup que chama Wise Office, que é de gerenciamento de espaços híbridos. Sabe quando escritórios que diminuíram o espaço na pandemia e aí querem botar mais gente em menos área e conseguem gerenciar? Ou até gente que quer saber, que trabalha alguns dias em casa, alguns dias presencial, e que é organizar o time pra ver quem que vai trabalhar com quem, aonde você vai tentar, separar a sala, separar os lugares, reservar. E é uma startup muito legal. E contando um pouquinho agora da Nath Vakari, que é o meu filhote, que é o que eu estou fazendo. Eu estou escutando o eco, eu não sei se aí também está. Vocês estão escutando o eco? Eu não estou ouvindo o eco. Pessoal, vocês estão ouvindo o eco? Está tudo bem para vocês? Dá um joia. É só quando eu falo, parece que eu sou... Só para ver se sou eu que tenho que desligar alguma coisa aqui, que eu não sei o que também. Para mim está ok. Ana, está tudo certo? Camille, está tudo certo? Eu acho que é o eco aí para você. Adriana, está ouvindo o eco. Ah, a Camille está ouvindo o eco. Eu não estou ouvindo aqui. Não sei, parece que a minha voz está... Mas tudo bem, vamos em frente. A impressão que dá, Grazi, é que tem alguma coisa ligada a mais, como se a minha voz estivesse em dois lugares. Será que tem? Deixa eu ver aqui. A Ana... Espera aí. Vamos ver se agora está ok. A internet está ok. É quando eu falo. Está ouvindo. A Patrícia também colocou. Sim, é com o eco aqui também. Será que é o lugar que... Pode ser que seja no escritório, aqui ou aí. Mas vocês estão ouvindo, pessoal? Está claro. Eu escuto a minha voz no teu, sabe? Será que você está com o computador ligado? Não. A Ana é especialista em marketing. A Ana está falando que pode ser o volume do celular. Espera aí. Vamos. Vai dando. Vê se ficou melhor, pessoal. Eu vou continuar falando. É que eu escuto duas vezes. Vamos lá. Você deve estar aberto duas vezes. Agora parou, o Alex falou. Você está ouvindo ainda? Agora ficou mudo. Ah. Não. Eu estou te escutando. Agora ok. Ok. Bom, vamos lá. Eu estava contando. Eu conheci... Eu continuo escutando, mas tudo bem. Vamos lá. Eu conheci a Nath numa viagem nos Estados Unidos, recém-formada, né? Eu tinha feito um curso de franquia já e me apaixonei pelo franchising, assim como um todo. Ah, é o Alex que caiu. É o Alex. Enfim. Conheci a Nath Bavarin lá e uma tia minha que estava com a gente nessa viagem é que trouxe o equipamento, comprou um equipamento, uma panela elétrica e a matéria-prima e trouxe para o Brasil. E montou um quiosque em julho de 96 em Campos do Jordão. Imagina que delícia, aquele cheirinho saindo em Campos. E aí, logo em seguida, eu fazia estágio ainda na empresa do meu pai. Ele estava pensando em crescer através de franquia. Então, eu tinha feito esse curso de franquia por causa da empresa dele. Ah, você tinha feito por causa da empresa do pai. Você tinha feito administração, né? Eu tinha feito administração, era escagiária lá. Fui conhecer um pouco mais de franchise e me apaixonei pelo franchise. E aí, quando ela... Enfim, ela abriu esse filme em Campos do Jordão e logo em seguida, por razões pessoais, ela não quis continuar com o negócio. Aí eu falei, poxa, isso aí tem para, né? Dá para ser algo de franchise. E foi aí que eu entrei no negócio. Mais ou menos no segundo semestre de julho de 96. Acho que em setembro, outubro. Olha, até deve ter estudado por agora, assim. E aí eu assumi a Nath Bavária, né? E fui para os Estados Unidos para negociar uma master franquia. Achando que lá era franchise também. E descobri, quando eu cheguei lá, que não era franquia. Nos Estados Unidos, a Nath Bavária é a marca de um produto. É a marca de um equipamento elétrico que faz o produto. Mas, né? Quando eu estava, sei lá, enfrentada com o universo do franchise, a gente acabou negociando um valor pela fórmula, pela receita desse produto para fazer no Brasil e pela inclusividade do equipamento elétrico no Brasil. Então, a gente trouxe esse equipamento para cá. A panela, né? Porque a gente fala que é o que faz as castanhas. E começamos a montar o negócio aqui. Na época, equipe super enxuta. Depois veio... Enfim, a gente começou a abrir franquia no ano seguinte. Eu já tinha estudado tudo sobre o franchise. Achei que eu soubesse como é que é as coisas, mas, na verdade, aprendi muito aí no caminho. A gente nunca sabe tudo, né? E fomos abrindo franquia no Rio, Goiânia, Vitória, Belém, lugares assim bem distantes. Nessa época, o Daniel, meu namorado na época, veio trabalhar comigo e ficou muitos anos comigo. e a gente passou boa parte do tempo e começou a ter filhos, dois filhos, três filhos, né? E, boa parte do tempo, a Nath Bavara não conheceu pelos quiosques só. Então, aquele cheirinho dos aeroportos, dos chocentros, etc. As pessoas, né? Sentiam o cheirinho, iam lá, experimentaram. E a gente venceu só as castanhas desglaciadas dos quiosques. Adriana, tá cortando. Tem alguma coisa que tá cortando? Vocês estão ouvindo também? Eu tô ouvindo é um chiado o tempo inteiro, viu? É que eu não sei se é só pra mim, mas não é um chiado, eu escuto a minha voz duas vezes. Você quer sair e entrar de novo, Adriana? Eu te aguardo. Acho melhor. Acho melhor. Ele tá te amando. Vamos esperar um pouquinho, pessoal? Eu já tenho várias perguntas aqui, viu? Se vocês tiverem, pode já anotar. A Adriana vai sair e entrar novamente. A gente fecha tudo e abre de novo. Adriana, acho que vai dar certo. Ela saiu e ela vai voltar. Vamos esperar a Adriana voltar. Nós estamos aqui com um tema super relevante hoje, que é inovar e fazer o básico bem feito. A Adriana está voltando aqui com a gente. Com certeza a Adriana já prepara a história da Adriana incrível, a história de inovação desse modelo de franchise e que também não é só modelo, né? Tem várias coisas envolvidas aí que são pura inovação. Vamos ver se agora vai. Agora você está me ouvindo, Adriana? Acho que estou. Deixa eu ver. Acho que não estava fazendo eco. Agora que... Tá? Tá. Será que é alguma coisa daqui? É que eu não sei o que poderia dizer. Deve ser alguma coisa ligada aí. Oi, Marcos. Obrigada. O Marcos também já esteve aqui com a gente falando de vendas. Deve ser alguma coisa que está ligada, Adriana. Normalmente, às vezes, no computador ou no celular. Alguma coisa que está aberta no celular. É, mas não tem meu celular. Peraí, Adriana. Não estou com nada aberto além dessa tela. Ó, o Marcos está falando que você é topo. obrigada, Marcos. Ó, Alex, para a gente, não. Eles não estão ouvindo, Adriana. Agora está normal. Por enquanto. Tá, então vamos. Então, se eles não estão ouvindo, eu vou continuar. Ó, Adriana, quando você fala que a hora que foi para a franquia, quantas unidades você já tinha quando você falou agora eu estou preparada? Eu tinha. Ó, eram pontos próprios todos. Eu tinha uns 15, acho. A gente abriu muito rápido no começo, né? Até porque era... Não tinha ainda. Você pensa que em 96 não existia... Nem a palavra nuts no Brasil era tão usada ainda. Não existia, assim, comer castanhas nesse formato de cone, de papel, no formato snacks, né? Que a gente chama. Então, foi um... Tinha um espaço muito grande para crescer. A gente acabou abrindo pontos próprios em São Paulo e depois começamos com franquias fora de São Paulo. E como eu te falei, por enquanto só com quiosques. Quiosques... A gente foi aumentando o mix de produtos aos poucos. Começamos com amêndoa, que era o que veio dos Estados Unidos e a nossa PECAM. Lá, eles só trabalhavam com isso na época. A pessoa chegava no quiosque, o produto já estava lá fechadinho, lacrado, dentro de papel. Aos poucos, a gente foi modificando, aumentando o mix, botando amendoim, café de caju e outras coisas na linha. Aumentando as variedades de embalagens e o que foi, etc. E só depois, assim, bem depois, é que a gente começou a explorar outros canais. Porque hoje, a Natibavale, a gente trabalha franquias e pontos próprios, os quiosques, que são os mais tradicionais, que as pessoas conhecem muito dos aeroportos e do cheirinho dos aeroportos. Mas isso é um dos canais de venda. A gente tem também toda a parte de brinde corporativo, se você quiser fazer uma festa, um evento, personalizar a embalagem, botar o nome da tua empresa ou botar, sei lá, a gente faz tratamento, festa de aniversário, tem rótulos, embalagens personalizadas, fones, a gente vende a granel para feiras. Esse é um outro, é um outro canal de vendas. Aí nós temos também o food service, o produto como ingrediente de outros produtos. Restaurantes, docerias, sorveterias, que podem usar na sua receita e até collabs disso também. Então tem empresas que usam nossos ingredientes só como ingrediente, mas não usa marca e tem várias que a gente faz collabs que tem a nossa marca junto. Vou dar alguns exemplos aqui. A biscoiteia, aquela rede de franquia de público, tem o cookie sabor na Etibavara, a milk milk tem o milkshake sabor na Etibavara, a Los Los tem sorvetes sabor na Etibavara e aí tem várias outras, inclusive algumas que usam só o logotipo, só o licenciamento da marca, mesmo sem usar o grão. Aí esse é um outro canal de venda. E nós temos também o que a gente chama de off-trade, que é o produto vendido em supermercados, farmácias, loja de conveniência, hotel. Isso aí foi mais impulsionado no pós-pandemia, porque a pandemia para a gente foi bem caótica, pensa que fecha tudo, todos os shoppings, todos os aeroportos, todos os parques, todos os eventos. Eu acho que o que passou na cabeça, né, Adriana? Assim, vai mudar uma... Eu acho que eu vi você falando aquele dia que a gente se encontrou na Carla, que o que você pensava era mudar uma escada de lugar, mudar uma entrada, não o que aconteceu. Exatamente. Foi... E ainda mais que a gente não sabia o próximo passo, a gente não sabia o que que ia acontecer. Que é difícil você se programar quando você não sabe o que que... tipo, o que que você faz com a equipe? Quanto tempo a equipe vai ficar em casa? Você cancela os contratos com os shoppings ou não cancela? Você fica pagando aluguel e vai voltar ou não vai voltar? E mesmo quando voltou, voltou meio parcial. Não sei se vocês lembram, os shoppings, eles abriam alguns horários no dia, não podia comer andando no shopping, você tinha que comer na praça de alimentação, todo mundo tinha que andar de máscara, que acabou complicando bastante aí a nossa história. E aí, com isso, a gente acabou agilizando um pouco esse canal do off-trade com produtos nesses outros lugares. E a gente tem também os canais digitais, né? A gente está hoje nos deliveries, iFood, nos marketplaces todos, como o Mercado Livre e outros. E no nosso próprio site, nós temos o e-commerce. E essa é a parte que eu confesso para você, Grazi, que eu ainda não estou muito contente, assim. A gente ainda não acertou a mão. Como eu não tenho cheirinho, como eu não tenho o impacto visual, a gente ainda ali precisa melhorar bastante. Olha, a Valéria está dizendo aqui, a Valéria vem do Águila, uma máquina de diversidade de modelo de negócio. Já deu uma explosão de ideias aqui. E olha, se preparem, Valéria, porque, ó, gente, são muitos canais, né, Adriana? A franquia, os brinquedos corporativos, casamento, o food service, colabes. Aliás, nós temos que fazer uma colab com a inspiração, nós mudamos na inspiração. Aguarde, aguarde, gente. Delivery, marketplace e o site que você ainda falou que falta o cheirinho. Gente, está precisando do cheirinho aqui no site. Né? Isso, isso vai ser. E eu também não sou... Acho que a gente ainda não pegou o modelo da venda digital, que eu acho que tem um potencial enorme. A pessoa... O nosso produto, ele viaja super bem. Ele não mela, não derrete, não estraga, não quebra, não tem que ser refrigerado. Ele chega direitinho, sabe? Então, teria um potencial grande, né, pra viajar, assim, pra transporte, pra delivery. Porque os kioskis são feitos ali mesmo, né, Adriana? É, Adriana. O segredo está nessa máquina, que foi um... É, pode falar. Que foi uma pessoa da NASA que fez, Adriana? Exatamente, exatamente. Essa máquina... O David Brandt, que é hoje o presidente da Antibavara nos Estados Unidos, ele era engenheiro da NASA. Então, ele usou uma tecnologia ali de temperatura, de tempo certo, pro produto ficar naquela crocância, assim, que tá sempre perfeito. E você pode até achar outras empresas que fazem as castanhas, né, de alguma outra forma, mas, olha, modéstia à parte, acho que tão gostosa quanto a nossa. Eu acho que... Não vai ser por isso. Porque, como você falou, você tá vendendo como ingredientes. E você fala muito, né, Adriana, dos cinco sentidos nessa venda. O que que são esses cinco sentidos? Exatamente. Falando agora do quiosque, a gente tenta trabalhar todos eles. Começa pelo cheiro. Se você pensar, as pessoas hoje no shopping, elas andam praticamente olhando pro celular, né? Olhando pra mão, olhando pra baixo. E o cheirinho vem, assim, e entra. Então, começa por aí, começa com o conforto que o nosso cheiro traz. Inclusive, a gente tem muitos pontos estratégicos que são pra que a pessoa crie essa relação do cheirinho com momentos gostosos. mas começa por aí, cheirinho. Aí tem todo o visual. O nosso quiosque, ele é inteiro trabalhado pra passar a história da marca, pra passar o conceito do nosso negócio. Tô falando aqui dos materiais usados, da maneira que a gente expõe as embalagens, do fluxo do quiosque, né? Da onde tá cada parte, etc. Aí tem a degustação, tem o paladar. Se chegar no quiosque nosso e pedir uma amostra grátis, você vai poder experimentar os grãos que tem ali. E como a gente tem certeza que a pessoa vai gostar, porque é realmente muito gostoso, a gente gosta de dar degustação e gosta de dar degustação também em muitos eventos, em muitas, enfim, outros tipos de ações. Sempre que a gente faz uma ação promocional, a ação é experimenta nosso produto. Porque uma vez que você experimentou, a gente tem uma grande, tem grandes chances de você gostar. Então, a gente falamos aqui do cheiro, falamos do visual, falamos da degustação. Tem também, aí, claro, todo um discurso embutido ali dentro, né? Toda a nossa equipe, ela é super treinada em como atender cada tipo de cliente. A gente usa uma empresa pra treinamentos muito boa, que chama Única, que é da Cris e a Paula e do Rafael Chagas. eles fazem treinamentos com a equipe pra que a equipe saiba atender da melhor maneira possível. Porque a gente quer atender com carinho, a gente quer trazer, sabe, aquele momento gostoso, dar atenção pro cliente. Então, eles ensinam. Se você tá, se tem um cliente que tá atrasado, como é que se atende, se ele tá nervoso por alguma coisa, ou se ele faz alguma objeção, se ele reclama que o preço tá alto, ou que o produto engorga, sei lá, a gente tem lá treinamento pra todas as falas que ele tiver, como é que ele atende cada um desses clientes e a gente quer sempre atender com muito carinho. E a outra coisa, Grazi, assim, a gente quer criar, pensa que são dois metros quadrados, Luquio, acho que é muito pequenininho, você tem que ser muito rápido e muito direto ali. Se a gente estiver falando de venda por impulso, que é o que boa parte dos nossos clientes estão passando, sentiram o cheirinho, ficaram com vontade, tem que comprar muito rápido, tem que entender o que é um negócio muito rápido. Aí toda a operação foi formatada pra isso, pra ele olhar pro quiosque, entender o que tem, entender como é que compra, comprar e sair sem muita complexidade. E também foi uma operação feita pra ter, claro que em horários de menos movimento, quando tem muito movimento, a gente tem que ter mais gente, mas para conseguir operar um quiosque inteiro. aí eu tô falando de dois metros quadrados que você tem que contar a história, tem que produzir um negócio muito gostoso, tem que atender bem, servir o cliente e ainda numa velocidade consideravelmente rápida. É tudo muito estudadinho ali dentro, cada passo do negócio. você falou algumas coisas muito importantes, né, Adriana? Quando você trouxe de lá pra cá, você já fez uma inovação, porque lá os produtos eram fechados, então você não tinha sentido do cheiro. O cone foi uma ideia, quem teve essa ideia do cone? É, o produto era fechado dentro de um cone, mas aí ele era fechado no cone. Você fazia a panelada pra esfriar um pouquinho, botava na embalagem e fechava o cone. e eles eram expostos os cones fechados. Isso aqui, primeiro que ninguém via o produto, ninguém sabia o que tava lá. Não tem como. Segundo que operacionalmente era um pouco mais complicado, porque você tinha um cone pra cada sabor. O cliente que quisesse experimentar um pouquinho de cada, ou misturar, ele não conseguia, porque tinha um cone de amêndoa, um cone de noz, um cone de amendoim, você escolhia o seu sabor, comprava e levava. Quando a gente abriu, colocou, né, eles expostos, aí você vem pelo visual também, que é um daqueles sentidos que eu te falei. Você tá vendo o produto, ele tá fresquinho, ele tá ali na tua frente, ele fica numa estufa, então ele continua quentinho ali. E não tem como, né, Adriana? Você começa a experimentar, você chega, ah, me dá uma macadamia, uma noz pecanha, espera que você vê, você quer todos, né? Quantos que dá pra comer? E, ó, isso aí a gente já até entrou num tema, porque inovar, fazer o básico, bem feito. Eu troquei o modelo de embalagem, troquei o modelo de exposição, e aí, ó, olha quantas coisas eu mudo nisso. Isso aí, Grazi, assim, quando a gente começou, o quiosque, ele era um formato, parecia uma carrocinha, era super bonitinho, só que ele não comunicava nada. E ainda mais pro nosso nome, em português, também não quer dizer nada. Pensa que em 96, as pessoas não estavam acostumadas a ouvir a palavra nuts, nut, nada disso. que é aquele tromadinho do grupo de castanhas, o grupo de nozes e tudo mais. Inclusive, naquela época, a gente foi, logo no começo, num shopping, com um pote de vidro, assim, cheio de castanhas dentro, perguntando pras pessoas como é que elas chamavam aquilo. Porque eu não sabia se a gente ia chamar do quê, né? Não existia a palavra nuts ainda tão usada. Só que não chegava nenhuma conclusão. Cada um falou uma coisa, sementes, frutos secos, castanhas, nozes, e, enfim, a gente acabou optando por deixar nuts mesmo. E hoje, no nosso quiosque, a gente usa a palavra castanhas, né? Pro grupo delas todas. Mas, assim, quando a gente fala do básico bem feito, o que mais vende no nosso caso? É o cheirinho. Mas o cheiro nem sempre é possível ter. Tem muitos estabelecimentos que não deixam a gente ter o cheiro. Ou que pedem para a gente diminuir o cheiro, abafar, botar exaustão e tudo mais. Aliás, a maior parte hoje é assim. Isso porque, não porque não venda, nem porque o cliente não gosta. O cliente adora, mas os lojistas vizinhos é que acabam clicando e não deixam. Então, a gente tem que tirar o cheiro. Aí tem a degustação. A degustação, eu falo para os nossos franqueados, se você quer vender, assim, você pode inventar o que for, uma mega campanha e tudo mais. Mas o que vai vender mesmo é se você deixar alguém na frente do quiosque com uma bandejinha, um pegador dando uma amêndoa para cada pessoa que passar na frente do quiosque. Aí tem até uma estatística que pelo menos de cada 10 grãos que você dá, uma pessoa volta para comprar um cone. 10 grãos? E a conversão? É. No mínimo, assim, no mínimo, né? Geralmente, é muito mais do que isso. Quem experimenta em vocês é fatal. Você passou no aeroporto, no shopping, aqui em São José do Rio Preto, é na escada, agora que você sai, tá ali. Aquela vontade, né? É. Isso eu tô falando das pessoas que experimentam e que não estavam indo comprar. Porque aquela que chega para comprar e se experimentou, ela compra. Mas se já chegou no quiosque, aí ela já tá garantida. mas aquela que tá passando no corredor, às vezes correndo, aí você dá uma amostra e ela para um pouquinho e volta. Então, isso é super básico. O quiosque em si, a maneira que a gente escolhe os cones para direcionar até para um cone maior, é que a pessoa, claro, compre o maior possível. Então, a maneira que você comunica qual embalagem é mais economicamente vantajosa para o cliente, também entra nessa parte, nessa jogada. Adriana, e você, quantos por cento é da venda daqueles básicos? Você falou que o que vem, o que chegou primeiro foi a amêndoa que vocês trouxeram, né? Hoje é muito, hoje, assim, é bem parecido, mas castanha de caju é o nosso grão principal hoje. Macadâmia também vende bastante, macadâmica de caju estou sempre em primeiro. Eu, particularmente, eu gosto da amêndoa e da nossa pecan, que são os originais, mas tem vários outros. E tem os sabores sazonais que a gente coloca de tempos em tempos. A gente vai lançar agora, 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 essa semana mesmo. Assim, não devem estar em todos os quiosques ainda, mas até o fim dessa semana vai estar em todos. A gente está lançando a campanha do Chico Bento, porque de tempos em tempos a gente licencia personagens ou, enfim, geralmente é o lado, né? O lado mais para atender as crianças, etc. A gente estava com Hello Kitty até mês passado, a gente tinha Minions antes disso, Ursinhos carinhosos, enfim. E agora a gente entra essa semana com o Chico Bento. E o Chico Bento, além dos pop-o-balls, que seus lindos, pena que eu não estou nessa história, não tenho nenhum para te mostrar aqui, mas o Chico Bento e a Rosinha tem um sabor especial para eles, que é o sabor amendoim com goiaba. E foi super gostoso também, é um amendoim aromatizado com goiaba. Enfim, então tem sabores novos de tempos em tempos, tem produtos temáticos, tem embalagens de presente também que a gente lança, tem o panetone agora também em linha no Natal. O panetone fica só na época do Natal, mas é maravilhoso. Nosso panetone é produzido pela Ophine, ele é de doce de leite com as castanhas glaciadas, é muito bom. Não, a Vitória está aqui, ela está assim, um, 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 está ouvindo o barulho da... Nós vamos comprar o panetone, viu, Vitória? Eu estou suspeita, né? Mas é muito gostoso mesmo. Olha quanta inovação, as collabs, trazer os personagens, coisas diferentes, outros canais de venda. a Camila está falando aqui, Adriana, que ela trabalhou em 2021 e amou no Telha Norte Morumbi. E ela está em Portugal e ela queria levar para lá. Vamos vender uma franquia para lá. Já tem em Portugal? Olha, não tem ainda, Camila. Falta o cheiro e o sabor nos shoppings, olha, ela está pedindo, já vão vender agora. É, em Portugal não tem, mas Grazi, acho que toda semana aparece alguém de Portugal querendo levar a noite para lá. Não, vão agora, gente. Olha a Camila. A gente precisa arranjar um lugar para pôr lá, um ponto. Gente para levar é o que não falta. Eu tenho vários candidatos, mas precisa do ponto, né? Porque vocês também chegaram a fazer alguma coisa com o pessoal dos Estados Unidos, não foi? É, a gente... Levaram o camoja para lá, Tia? Foi. Lembra que a gente trouxe para cá. Aí, uns 20 anos depois, o próprio David Brandt falou, poxa, por que vocês não trazem esse modelo de negócio para cá? Aí eu falei, o é, porque já tem, né? Você já tem aí a noite Bavária. E aí ele colocou, não, a gente tem o nosso modelo de venda que é totalmente diferente do de vocês. Monta aqui. E aí nós fomos, nós temos um sócio lá, a gente tem quiosque hoje lá em Orlando, no Florida Mall e no Outlet. E a gente vende muito na Amazon lá. Nosso maior canal de vendas hoje nos Estados Unidos é na Amazon. Então, o que eu falei que eu não acertei a mão no digital daqui, no digital de lá está funcionando direitinho. Olha, que interessante. Bom, você está pegando todos os canais, né, Adriana? Tem algum canal ainda que você não está usando? Gente do céu, que fenômeno! O digital daqui é o que eu acho que a gente ainda não acertou. A maneira de comunicar, assim, eu acho que ainda tem um mundo para explorar muito grande. E assim, Grazi, cada canal tem as suas peculiaridades, né? E os seus desafios. Esse é outro desafio, né? Parece que, nossa, realmente, a gente tem, sei lá, mais de mil e tantos pontos de revenda de produtos. lugares que revendam os produtos. Mas a margem ali é super pequenininha, apertada, você não pode errar, sabe? Você tem... É uma outra... É um outro business. A gente está agora também estudando novos formatos de pontos de vendas para franquia e para pontos próprios. lojinhas pequenininhas para poder ir para a rua, para você poder abrir muito mais lojas na rua. Então, tem muita coisa ainda para ser feita. Se a gente for pensar, porque você estudou no modelo de franquia, hoje você é vice-presidente, né? Da Associação Brasileira de Franquias. É o fim desse ano. Fiquei já oito anos na diretoria da BF. Agora acaba meu mandato, mas tem uma turma muito boa lá, tomando conta da associação. Vocês até têm um grupo de esportes, é isso? Que incentivou você a correr de bike, Adriana? Ah, o pessoal do Franchise. Pois é. É, aliás, faz tempo que esse grupo não... Olha... Não se movimenta. Mas sim, o Denis Santini, que é um amigo nosso, que tem uma agência que chama MD, ele organizou várias dessas competições entre o pessoal do Franchise, onde a gente montava grupos e tinha que fazer esportes, marcar pontos. Foi muito legal. Foi muito legal. Inclusive, eu vi que o Alex estava aqui. O Alex é o meu personal trainer, professor de dança e tudo mais. E também é outro incentivador que deve estar querendo puxar a minha orelha porque eu tenho cabulado muitos treinos, né, Alex? Mas é uma pessoa que eu adoro. Eu só puxei esse gancho... Corre com a gente. Porque assim, cada um tem que fazer. Olha que legal, né? Nesse mundo de quem eu brinco, eles até às vezes falam que o Alex está aqui. Você vive no mundo cor-de-rosa. Eu falei, gente, mas no nosso mundo a gente só fala de negócios e de boas ideias, né, Adriana? Coisas boas, como a gente pode melhorar. Olha o sentido ao esporte. E nesse modelo de franquia, se coloca na posição de franqueadora. O que é o básico bem feito para quem está montando um modelo de negócio, está validando? Porque às vezes a pessoa nem validou. Há umas três semanas mesmo, eu recebi uma pessoa aqui no escritório com um modelo de negócio querendo um investidor. Eu falei, peraí, mas você nem validou na cidade? Você já quer ir para outra? É. Então, qual que é o básico para quem está querendo montar um negócio e franquear? O que é o básico que ele precisa fazer bem feito? É. É que assim, quando a gente fala de franquiais como um todo, tem que entrar pela razão certa. É tanto o franqueador quanto o franqueado. Entrar pela razão certa. É, o franqueador. Por que um franqueador viraria franqueador? Muita gente acha, ah, para eu ganhar a taxa de franquia, para eu vender o negócio. Gente, para a franqueadora começar a dar dinheiro, ela começa a dar dinheiro só quando você tiver umas 40, 50 unidades. Antes disso, o teu custo para manter a rede acaba sendo maior do que o que você vai ganhar em de rodo do pessoal. Então, é porque a pessoa acaba se iludindo e depois vender é a parte fácil. Vender franquia não é o complicado. Tem muita gente querendo entrar. Agora, você vai ter a cara que está com você depois, né? E o negócio tem que dar certo. Senão vai te dar uma dor de cabeça enorme. É, foi o que eu falei para essa pessoa. olha, se você quer... Ai, todo mundo me incentivou. Eu falei, eu não vou te incentivar. Eu vou te incentivar para estar em todas as portas e faz o teu negócio dar lucro. Faz o teu negócio para te ajudar. É, eu sou mais incentivadora do franchise, mas, de novo, pelas razões certas e da maneira certa. Então, vamos falar do franqueador. Por que um franqueador entraria no mundo do franchise? Por que você quer expandir o teu negócio? Primeira coisa, você expande o teu negócio sem precisar ter o seu capital para abrir novas lojas. Esse é um dos motivos, mas ele não pode ser o... Quando eu falo novas lojas aqui, entenda-se novos pontos, porque tem muita franquia de serviço, tem franquia que nem tem ponto comercial, mas só para ilustrar de uma maneira melhor, tá? Então, esse tem que ser um dos motivos, não pode ser o único. Agora, você quer ir para cidades onde você não consegue operar sozinho ou o custo de você operar um negócio naquela cidade e viabilizar o negócio. Por exemplo, Nath Bavara. Se eu quiser abrir um que eu posso que meu e vou pegar uma das primeiras, né? Em Goiânia. O meu custo para ir para Goiânia ou para ter um gerente em Goiânia, para cuidar de uma equipe em Goiânia, ele já mata o negócio, não adianta. E outra, um franqueado de lá, ele conhece o público de lá muito melhor do que eu. Ele sabe lidar com as pessoas de lá, ele tem os contatos, as referências, o networking dele, a rede de relacionamento. Então, outra razão, não consegue ir sozinho porque não consegue operar ou porque é mais vantagem de alguém que cuide do teu negócio ali. Tem as questões tributárias também que influenciam bastante. Você ter franqueados trabalhando no simples, por exemplo, para boa parte dos negócios faz uma diferença enorme. Então, você vê, tem uma série de coisas. Agora, você quer virar franqueador, você tem que aprender a virar franqueador. No Brasil, existe a lei do franchising. Essa lei, ela é séria. A lei do franchising, o que ela exige? Ela exige que todo franqueador entregue, com no mínimo 10 dias de antecedência para o candidato à franquia, um documento que chama Circular de Ofertas de Franquias, que a gente chama de COF. Você já deve ter falado com um monte de franqueador aí, eles devem ter falado sobre isso, mas vale reforçar porque é uma parte importante. E nesse documento tem toda a regra do jogo, você tem que contar ali como é o teu contrato, o que acontece se você deixar de ser franqueado, quem são os fornecedores da rede, quem são os franqueados da rede e os franqueados que saíram nos últimos dois anos. Aí o candidato, a pessoa que quer ser um franqueado, também tem que fazer a lição de casa dela, porque muita gente compra a franquia achando, ah, vou comprar porque é uma garantia de sucesso. Não existe isso, tá? Franquia, a grande vantagem de você ser um franqueado é que você está começando um negócio com alguma coisa que já foi testada, então volto no franqueador. O franqueador tem que ter testado o negócio dele antes, ele tem que ter eliminado todas as, sabe, coisas básicas. Vamos pegar aqui o quiosque de amêndio, de castanhas. A gente já aprendeu qual que é o material do quiosque que não vai ficar, qual que é o vidro que não vai quebrar em cima das castanhas, aonde que você vai botar o expositor das embalagens. Tem uma série de coisas que a pessoa não pensa, mas que você erra quando você está sozinho. Além da parte de como é que você gerencia o negócio, o sistema do ponto de venda, fornecedores, homologar fornecedores, tem muitas etapas ali que o franqueador tem que estar com tudo certinho antes de começar a vender a franquia. Aí, para o franqueado, ele vai estar entrando em uma rede que já tem tudo formatado, que já tem uma marca formatada, ele compra em escala e acho que esse é o maior diferencial. Uma coisa é você negociar 5 quilos de amêndio, outra coisa é você negociar 5 toneladas, outra coisa é 50 toneladas. Você consegue condições, preços, etc., bem melhores quando você está na rede. E fazer campanhas de marketing e contratar bons profissionais para olharem seu negócio, para desenvolverem estratégias de vendas e tudo isso. Fazer parte de uma rede tem essas vantagens, só que quem vai operar é o franqueado e o franqueado tem que saber disso. A escolha do local faz toda a diferença, geralmente a franqueadora auxilia ele como escolher um bom local, mas a palavra final normalmente é do franqueado, ele tem que fazer a situação de casa, onde eu vou abrir sabe isso daqui, estou pagando um aluguel viável, de novo, a franqueadora, boa franqueadora, ela vai auxiliar até quanto você pode gastar de custos de ocupação aqui para o negócio tornar ligado, mas ela não vai fazer o papel para o franqueado, ela não vai estar ali na ponta, nem deve, só que ele vai entrar com toda essa bagagem, como se ele tivesse um curso, um MBA sobre aquele negócio, muitas vezes até pelo preço menor do que o MBA e começa o negócio já saindo na frente. Se você pudesse separar para a gente três básicos, bem feitos, três pontos básicos, bem feitos, do franqueado e do franqueador, quais são esses? Primeira coisa que acho que entra para os dois, localização, seja o teu negócio, produto ou serviço, quando eu falo localização de serviço, a área de atuação, isso é fundamental, a gente tem excelentes franqueados em pontos ruins que não vendem bem e tem franqueados médios que não são tão dos melhores em pontos maravilhosos que vendem bem. Então, localização é o primeiro, é o item número um. Para os dois. Oi? Para os dois. Então, franqueadores é o básico. Tem que auxiliar o franqueado a achar. Localização número um. Para o franqueado, equipe, você ter uma boa equipe, você contratar pessoas e treinar as pessoas, principalmente naquele começo para passar cultura, não adianta, né? Atendimento faz toda a diferença. Você pode, de novo, ter um quiosque maravilhoso, ter um monte de estratégias de marketing digital, chamar mil influenciadores, fazer campanhas com personagens famosos. Se chegar lá na frente, a funcionária está assim, ou não ofereceu um produto melhor, perdeu. Perdeu tudo aquilo que você gastou e investiu. Equipe, outro ponto primordial. E no nosso caso específico, para o franqueado, está com o quiosque limpinho, oferecer o produto da degustação, manter a aparência. Como a gente trabalha com alimento, o visual conta demais. Se você tiver um negócio que torna o padrão, atrapalha bem. Então, se for para manter três, eu acho que eu deixo a diferença. Para o franqueador, um, ter uma equipe interna treinada e boa. quando a gente trabalha em rede, a parte de comunicação é muito importante. A maneira que a franqueadora se comunica com o franqueado, ela é fundamental para ele dar atrito. Porque é muito fácil você jogar a culpa no outro. A franqueadora joga a culpa no franqueado, a franqueadora joga a culpa na franqueadora. Ah, franqueadora, você fez essa campanha que não deu certo, você me mandou um produto que não vendeu. E vice-versa, né? Oh, franqueado, você não... Agora, quando você se comunica bem e consegue explicar ao franqueador as razões pelas quais ela fez daquela forma e o franqueado as razões pelas quais ele ajuda daquela forma, você entende o outro lado e consegue... Opa, então tá bom. Você tem razão, nesse ponto você tem razão, mas olha o meu lado, por que eu fiz isso. E para isso, você tem que ter pessoas que saibam se comunicar. Parece óbvio, não parece? Mas não é. Muitas confusões dentro de franqueadora se dão por comunicação errada. Adriana, às vezes dentro da empresa eu tô com dois sócios, um não falou, eu tava junto. Quanta situação que eu intermedio, assim. Eu falo, como? E é porque eu tô presente. Agora, imagina franqueado que tem outra região, outra cultura, outro mundo. É. Então, a gente fala assim, ter uma equipe alinhada. Alinhada com seus valores, alinhada... E o alinhada com os valores, aquela coisa que muita gente fala, meus valores são aqueles que estão nas paredes. Mas você entendeu o que quer dizer aqueles valores? Por exemplo, no caso da Nath, a gente tem vários valores, mas entre eles, transparência. O que é transparência? Transparência é assim, você errou, vem falar que você... A gente vai dar um jeito de arrumar, mas não tenta esconder, porque depois o negócio complica. Respeito. Respeito é uma coisa muito... Se você só deixar lá escrito respeito, o que é respeito para você pode não ser para mim, né? Se a pessoa, sei lá, está acostumada a tratar mal as pessoas em casa ou falar de maneira grosseira, de repente, para ela, ela não está se respeitando, mas tem que explicar o que é respeito. Até para quem está, por exemplo, na porta da Nath Bavária. A gente tem o G. Nilsson que está com a gente há 18 anos, que é quem... Eu falo que ele é quem abre a porta para todo mundo que entra na nossa sede. O G. Nilsson anota 10, ele entende perfeitamente os nossos valores. E assim, chegou alguém para tomar reunião às 10, poxa, se você viu que você vai atrasar, avisa que você vai atrasar, não deixa a pessoa lá duas, três horas. Isso não vale só para quem veio fazer reunião de negócio, isso vale para o entregador, o cara que veio descarregar um produto para você e em muitos lugares ele fica horas e horas esperando porque a pessoa deixa na Nath Bavária e a gente não quer que isso aconteça. Poxa, a pessoa veio, ela trabalhou, oferece um copo de água, pergunta se ela quer usar o toalete, pode ser o motorista do caminhão que veio entregar alguma coisa. Vamos ter respeito de maneira geral com todo mundo. Então, é assim, é explicar, você ter pessoas alinhadas com o que você acredita, porque eu acho que a marca ela é um todo e a gente quer ter dentro dela trabalhando e representando a nossa marca pessoas que estejam alinhadas com os nossos valores. Isso, Adriana, é como escovar os dentes, você falou assim, uma equipe alinhada, mas você treina a equipe, a comunicação tem que ser alinhada, eu até dou uma dica aqui, eu falo assim, tá, eu falo Adriana, olha, eu quero que você me mande e tal, isso, isso, isso. O que você entendeu, Adriana? Porque às vezes eu falo uma coisa que nem de outra, né? E não é por mal, não é por mal. Não é por mal, é o que você falou. Outro dia eu falei com a minha mãe, falei, gente, mas você percebeu como a gente se trata mal no sentido, não é, italiano, não fala, berra, parece que você tá tinha, não é por falta. Então são detalhezinhos que tem que ser explicado. Quando a gente faz o manual de cultura na empresa, a gente fala, respeito, o que é respeito pra você? Pergunta o que é pro outro e como que é na prática? Porque na prática é outra coisa, tem que ser todos alinhados. Pra mim, você falou, vai ser o segredo, o básico bem feito, né, Adriana? É. Esses os valores. Então, a equipe é o primeiro. o que é o segundo ponto pro franqueador? Pro franqueador, ele também tem que entender o papel dele, que parece óbvio, mas não é. De novo, um franqueador que começa o negócio achando que o ser franqueador é vender franquia, já começou errado. E ele tem que entender que tem pessoas muito diferentes do outro lado. é que tudo vai voltar pra aquilo. Porque quem atende as pessoas tem que estar muito bem preparado. Você tem que escutar. Escutar também é fundamental. A gente tem muitos canais abertos pros nossos franqueados. A gente tem comitê de franqueados, a gente divide com eles muitas das coisas que a gente vai fazer, até pra validar, né? Porque se você faz sozinho e impõe, é uma coisa. O franqueador, opa, peraí, não vem aqui que aqui é diferente. Agora, se você discute isso com um comitê de franqueados de regiões diferentes que tem tipos de pontos em locais diversos e você consegue balancear, claro, nem sempre você vai agradar todo mundo. Aliás, é muito difícil agradar todo mundo. Ainda mais num Brasil tão diferente, com pessoas tão diferentes, características, etc. mas você abrir mais pra escutar a rede também é muito legal. E outra, ter bons parceiros, porque uma rede de franquia, ela não é só franqueador e franqueado, ela tem todos os fornecedores envolvidos. Fornecedor de matéria-prima, de sistema, de uniforme, de consultores, advogados, tem todo um ecossistema, né? Que gira em torno, parceiros de negócios e tudo mais. aí você tem que ter todo esse sistema envolvido e tratar também com muito respeito o outro lado. Eu não acredito muito em você querer esfolar fornecedor, em você querer tirar o sangue do fornecedor, porque se ele quebrar, atrapalha muito você e tua equipe toda. isso é um ponto importante, né, Adriana? Porque às vezes a pessoa acha que ela está levando vontade. Você está quantas toneladas se compra de castanhas por mês? Então, olha, são mais de uma tonelada por dia. Uma tonelada por dia. É, um pouco mais de uma tonelada por dia. Só que o teu fornecedor também tem que ganhar. Tem que ganhar vocês, tem que ganhar ele e tem que impactar o universo. Esse lucro que às vezes as pessoas acham, ah, eu estou levando vantagem. A gente iniciou no YouTube agora uma série de lives e a gente está falando, nós estamos com uma série de relacionamentos e eu falo que o ponto principal é isso, a troca tem que ser equilibrada, né, Adriana? Exatamente. Quando eu diviso o convite, Adriana, faz sentido? Vai gerar retorno para você colocar isso para o mundo também? Porque tem que fazer bem para todo mundo, senão não faz sentido. Se eu quiser levar vantagem em você, com certeza esse fornecedor em algum momento vai acontecer alguma coisa e ele vai te deixar na mão, tem que todo mundo ganhar. Gente, vocês anotaram os pontos da Adriana? franqueador, simples, bem feito, localização, o franqueador tem que treinar a equipe, ter essa base da cultura, o ambiente tem que ser limpo, o visual, a degustação, há três pontos básicos para você. Oi? A degustação é importante no nosso caso. Adriana, mas eu acho que todo lugar de comida a degustação é muito importante, assim, porque você não deixa de... Tem uma loja em São José do Rio Preto que quando a dona está lá, eu falo assim, depois que eu saio de lá, Maria Bolacha, vou até fazer propaganda, quando eu vou lá que tem gente para pegar específico, eu volto. Quando eu saio de lá que a dona ela vai abrindo e dando... A hora que eu saio, eu falo, gente, quem vai comer todas essas bolachas, bolacha, pão? Eu não sei, mas eu saio carregada. Porque você vai experimentando e não tem como você não levar. Ah, é assim, isso, 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 isso. Então, são detalhes. O Graz, a gente tem aí em Rio Preto, viu? Tem, lá no shopping 4.000, né? É, estou doida para abrir no outro shopping, preciso conseguir um ponto lá. Olha, preciso abrir aqui. Nós precisamos ter... Aqui na minha cidade, eu fico em Botuporanga, que está 86, para cá de Canabitri. Ah. E aqui nós logo nós vamos ter shopping. Parece que vai sair do papel, aí vai ter que ter no Tibavari aqui. Ah, vamos por, vamos por. E para o franqueador, os três pontos que a Adriana destacou. Aqui, é ter uma equipe interna bem treinada, que sabe comunicar com o fornecedor, com todos os parceiros, né, Adriana? Para entender o lado do outro. Escutar. Entender o lado. Escutar. Escutar a rede. Cortou, Adriana. Escutar a rede, né? Eu que te cortei, desculpa. Não, escutar a rede, você disse, né? É. E principalmente ter um produto, né? Entender os parceiros aí, tudo. E nós estamos com o tempo super estourado, mas eu quero fazer mais, assim, rapidinho uma pergunta, Adri, para a gente fechar. Para o empreendedor em geral, eu tenho visto muito, eu falo, ah, mas não deu resultado. Mas a gente vê o planejamento do começo do ano, ah, não fez isso, não fez aquilo, esqueceu. Qual que é o básico bem feito para qualquer pessoa? Pensa nos erros que você cometeu. Sabe aqueles erros? Você falou, nossa, por que eu não fiz isso? Você tem 20 anos? Eu teria uma lista que vai dar para a gente falar em 20 minutos. Mas, assim, trabalhar com o orçamento, parece, de novo, parece óbvio, mas não é todo mundo que faz. O orçamento do ano que faz no começo do ano, todo final de mês, na verdade, no começo do mês, a gente compara com todos os itens. isso daqui era orçado o que que aconteceu e isso e para você poder ir... Então, você navega cegas, né? Você pode achar que você está ganhando dinheiro e está perdendo. E aí, você vai ajustando. Dá para fazer isso? Não dá? Está dentro do orçamento? Não está? Mas vamos colocar por causa disso. Enfim, tem que trabalhar seguindo planilhas, seguindo alguma... algum dado, né? Senão, de novo, é óbvio, mas não é todo mundo que faz. E parece para nós os franqueados também. Eles têm que ter o orçamento anual deles para não fugir muito dali. Os indicadores, né? Comparar aqueles indicadores, a gente tem indicadores máximos de custo da matéria-prima, para ver se... Porque, senão, assim, alguém pode estar jogando matéria-prima fora, a equipe pode estar, sei lá, levando, como usar mais do que de um dia e coisas assim. Então, você tem que olhar os indicadores, olhar os números, comparar, fazer essa parte muito bem feita. E a outra coisa, se puder deixar uma outra dica aqui, é pedir ajuda para quem já fez. É o netorto. Aí, você falou do pessoal do Franchise, né? Você falou que o Gustavo já teve aí do Mercadão, o Rogério Gabriel. Enfim, nesse mundo, para quem quer trabalhar com franquias, tem tanta gente disposta para transferir conhecimento que vocês nem imaginam. Na própria BF, a gente tem um monte de eventos, tem, enfim, palestras, encontros, lugares que você pode pegar informação e conversar com pessoas do setor. As pessoas estão muito dispostas. Eu já recebi o Arlan Pock aqui da Cacau, a Denise da Filibees, Tanta Gente Boa, a Lilia Daíbe. Ah, adoro, Lilia. Só tem com a gente querida, hein? Ah, só a gente querida, só entra gente querida aqui, só a gente boa. Você sabe, Adriana, que o evento que eu fiz, é um evento grande que eu faço uma vez por ano, que, aliás, o primeiro evento foi com a Carla. Esse ano, eu trouxe o Tarcísio do Start, do Angle, que é uma franquia nova que está vindo aí com tudo. Entrou no Liceu aí em São Paulo agora. Que legal. é uma franquia do Anglos. Nossa, o Tarcísio está muito bem, foi comprado pela Somos. A Lilia Daíbe, que deu um show de liderança. E o Marcos Scaldelar. E eu perguntei a respeito da cultura, que foi o que você falou da base aqui. Quem tem uma cultura bem... Porque cultura existe, né? Mas, assim, está direcionada, você está escovando os dentes todo dia, lembrando quais são os valores. De 400 empresários, somente uns 4 levantaram a mão. 1%. Um pouquinho, 4, 5. Então, olha como a gente... É o básico bem feito que você destacou tanto aqui, que é a cultura. Alinhar os valores, né? Ter um planejamento. Então, é o básico bem feito. 400 empresários ali, 1% tem isso alinhado. E isso é a base de tudo, né, Adriana? É que, às vezes, a gente está escutando tantas outras coisas para fazer que aí você começa a querer fazer tudo e esquece daquele que é o fundamental. Eu falo, vai buscar baleiro, senão já fiz um curso, mas não fiz o básico, não cumpriu o planejamento, não viu o orçamento e quer trazer uma coisa nova. Então, o básico bem feito todos os dias, como você bem disse aqui. E pedir ajuda, e as pessoas são boas de coração, né, Adriana? Senão vocês vão estar dando muito mais do que a gente imagina. Muito. Você pode se consultar com a melhor pessoa do mundo. Nós estamos aqui com a Adriana hoje, está em São Paulo, entregando o melhor dela aqui. Assim, eu te agradeço muito, Adriana. Foi uma aula de MBA, com certeza. Vamos vender as franquias lá para Portugal. O pessoal, a Camila está falando aqui. Muito bom mesmo, né, Bruno? Foi um prazer te receber. Nós, essa live, Adriana, ela fica no nosso Instagram, no meu, no seu, fica no YouTube. Para quem gosta de ler, está no nosso Inspire Blog também. A gente tem um resumo aí, até o final do dia, já aparece da live também. O nosso propósito é construir um mundo melhor, por pessoas melhores. Eu sei que ele só faz na troca e a gente só aprende com a experiência do outro. Obrigada, viu, Adriana, por colocar vida aqui com a gente. Foi um prazer falar com vocês. E a gente, para encerrar, Adri, eu vou tirar uma foto nossa e vou te fazer três perguntas para que você sorria para a foto. Que você responda de forma bem pontual. O que é mais importante para a vida pessoal do empreendedor? alinhar aqueles três pilares da maneira certa, que é saúde, família e empresa. Parece, de novo, outra coisa que parece bobagem, mas a saúde tem que estar em primeiro lugar, senão você não consegue nem cuidar da tua família. Então, saúde, família e empresa nessa ordem. se você conseguir conciliar as coisas, aí eu vou dar um... Eu sei que era para falar em dois minutos, mas eu vou dar uma dica aqui. Morar perto de onde você trabalha ajuda bem também, viu? Diga as práticas. Ainda mais para quem mora em São Paulo que nem eu. Nossa, São Paulo. Eu estou no escritório. Você atravessa a rua e está no escritório? Que maravilha. para alinhar as coisas. E ganha vida, né? Porque tempo é vida. Tempo não é dinheiro. Tempo é vida. Olha quanto tempo você ganha estando pertinho aí. É verdade. É verdade. O que é o ponto? A gente falou tanto e você destacou que é um dos pontos, né? Ter bons parceiros nesse ecossistema. Exato. O que é o principal para os relacionamentos do empreendedor? Para ter bons relacionamentos? Eu acredito que é quando você entende que não adianta você ganhar sozinho. Que é aquela coisa que a gente fala que é aspirar ou rodar para cima. Se for bom para você a tua empresa vai prosperar e vai ter mais gente com dinheiro para comprar na minha empresa. Então tem que fazer aspirar ou rodar para cima. Um ajudando o outro a prosperar. É que quando a gente é criança que está presente no jogo você ganha e o outro perde. Eu acho que no mundo real a vida não é assim. Quanto mais gente ganhar mais gente continua ganhando. Mais gente com dinheiro e tudo mais. Gente, isso. Gente, anota aí porque isso é essencial. A Adriana já deu toda a série de relacionamentos e ela está na live dela. Cinco episódios, né? Lívia. Porque tudo que a gente está falando ganha você, ganha o outro e ganha o universo. Senão não faz sentido, né Adriana? E o ponto principal para o negócio? Para o negócio? Qual que é o ponto principal? Nossa, agora... Eu acho que o negócio de novo, só é bom se ele é bom para o ecossistema onde ele está inteiro. Volto na resposta anterior. O ponto principal é que não dá para ser bom para a sua parte. Ainda mais quando você faz franquias não dá para a pessoa ou para o franqueador. O franqueador tem que ganhar, a fornecedora tem que ganhar, estabelecimento comercial onde você vai estar com o ponto também tem que ganhar. E nem sempre é fácil alinhar essas pontas todas aí. Mas acredito que é... Não é fácil para ninguém, né Adri? Gente, regras aqui, dicas de ouro. Então, para você, pessoal, pedir ajuda. Use a sua rede de relacionamento as pessoas estão aí para ajudar com certeza. Para a vida pessoal do empreendedor, alinhe esses três pontos. Saúde, família e empresa. O segundo ponto, o negócio tem que ser uma espiral ascendente para todo mundo. A gente até chama aqui, Adri, a espiral ao mais. O que é? Fez bem para mim, fez bem para você, impactou, evoluiu. O negócio que não foi bom para mim ou não foi bom para você, onde eu quis levar vantagem, eu fiquei com dó, é uma espiral que vai te atrasar o processo. Está tudo bem. Você aprendeu que tudo é aprendizado. Mas a gente gosta mesmo de levar essa espiral para mais. E terceiro ponto para o negócio tem que ser bom para todo mundo. É isso. Adriana, muitíssimo obrigado. Foi uma honra tê-la aqui. Quem sabe queremos presencial aqui, né, Vicky? A Vicky está devisada. Você gostou, né? Nota mil. Adri, muito obrigada por tudo, viu? Obrigada a vocês, gente. Um bom dia aí para todos. Uma ótima semana. Seguimos juntos e quando você estiver na região aqui, por favor, apareça e logo vamos ter o shopping aqui em Votoporã. E vamos ter... Opa, vou sim, vou sim. Falei que meu namorado é de Canabin, aí pertinho, né? Está encostadinho, nós estamos a 30 quilômetros, o mundo é novo. É verdade. E, Adriana, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Até quarta. Quarta nós vamos receber aqui a Dona Sueli Kaiser do Grupo Sene, também com uma história incrível aí, homens e das mulheres. Olha, até já. Um beijo.